Bastante É engraçado como é o fã Eu nem sabia que tinha filme Desse anime Hoje em dia tem muito O anime é maravilhoso Eu amo o Haikyuu Mas hoje em dia tem muito Eles estão fazendo muito filme de anime Pra dar continuidade à temporada Eles fazem filme Fazem muito tempo de conselho Eu assisti todos No cinema É legal FP Leona Ou não baniram de novo Os mid laners Agora o Rookie deixou tudo open Agora ele baniu tempo Exatamente, no jogo passado O time da Nip baniu 3 mid laners Foi Huei Tristana E Kork Boa O Rookie de Tristana É então O pessoal fala que tem filme Tá Isso por causa de dinheiro Dá mais grana Não, com certeza E normalmente Também eles não Eles devem dar mais dinheiro E também eles não gastam muito Que por exemplo O do Demon Slayer lá O último que eu vi no cinema Era Sei lá 15 minutos do filme Era só Eles recapitulando O que já aconteceu 15 minutos Você tá sendo boazinha Tá Eu acho que foi até mais 15 minutos Você tá sendo boazinha Metade do filme Foi só Foi só Recapitulação Sacanagem Nem sou eu que tô falando Olha aí Ah, foi Kork, Wei e Ione Tá, na jogo passado O cara lembrou ali Presente Ione, verdade Ione do Iekai, né mano Bizarro E aí, agora ele pegou o Korkão, velho Pegou o Korkão Deixa eu ver esse cara de Kork Mas pode ser a DC, né Também Vai aqui Será? Acho que não Até pode, mas Lilia É, já tem Já tem Jungle AP, né Cara, vocês não estão achando Que já passou da hora Já de ter uma Lilia no CBLOW O campeão tá muito forte, cara Achei que ia ser, tipo Prioridade, assim Tá passando batida, mas O pessoal tá procurando Tá 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 gostando mais de De Nidalee, né É que eu acho que Lilia é um estilo de jogo Muito diferente, não? É Assim, assim No estilo Tem que Tem que Curtir um pouquinho Pelo menos a campeã Acho que o time tem que jogar junto também Tem que ter a galera É um campeão Bem difícil De Eu queria ver Rumble Jungle Cara, tava fazendo isso Com o Goat Esses dias Mas ele falou que o clear É difícil aí Clear inicial, né O Rumble Jungle Antigamente era muito forte Pô, eu achava bem maneiro O Rumble Jungle Os caras tão pegando Yordle ali Ô, Brucinho Estão avisando aqui Que tem super chat pra você É mesmo Vê se eu encontrei Nossa, do Caio Acho que tá safe Não, não, tá safe Tá safe Tá safe, tá safe Então É engraçado Miguel, Miguel É o Miguel Miguel, Miguel Um beijo, Miguel Obrigada pelo carinho, mano Tamo junto Valeu É muito maneiro É muito maneiro Contar com a galera Assim, né Eu acho Pior que o Ocult Day, né Filha da puta Pior que tipo A palavra É tipo De oculto De oculto Tá ligado Filha da mãe, mano Poderia ser facilmente O nome de uma série Exatamente Suave, mano Ocult Day Tá ligado Cara desgraçado, mano Tudo bem, cara Fica história pra contar Tá bom História pra contar O pessoal faz isso Porque gosta de você, mano É, cara Se não, nem ligar Olha os caras, né Lá Esse boneco aí No CBLOL Ele é full priority Na LPL Os caras não tão nem aí Nem aí pro boneco Bizarro isso E é o mesmo patch, né Ou não CBLOL tá um na frente Tá um na frente Essa segunda Pode ser o patch Se pá A LCK já vai começar Direto no 11 também Igual a A LEC A LEC começou Esse sábado agora Alec Isso Legal E amanhã começa Viu, família Amanhã começa A LCK, velho Quatro horas da manhã Esse horário aí é duro Esse horário é duro Quatro horas não Eu não consigo chegar não Eu gostei da comp A comp da A comp da NIP É bem melhor Assim, eu acho Mas Eu achei a comp da UP Legal Eu queria que eles ganhassem Mas acho que a comp da É difícil A UP ganhar esse jogo É difícil É difícil Pô, a NIP tem Tá tudo bem fechadinho Sabe Pô, Tristaner Tristaner é uma das campeões Mais fortes aí Do patch Ziggs também Pra Pra segurar o começo De jogo No No early game Na fase de rota Isso quer dizer É bem que é contra zero E não vai ter muitos problemas E aí vai escalar O Ziggs vai escalar Tristaner vai escalar Que Sanchi aí Só Eu gosto de ficar Sanchi Com o Pomp Eu acho que Beleza Mas eu Mas Eu acho A NIP só É melhor Que nem no jogo anterior Os caras estavam perdendo 2k de ouro atrás Rookie 0-2 E A NIP dá um jeito E Ganha Eu tô achando muito forte Esses Ziggs A D carries Muito forte A LPL tá Começou a Mostrar seu pro mundo O poder do Ziggs bot Deixa eu ver aqui A Tristana do Rookie Que o Guerreira lhe pediu Tristana do Rookie Esse split Ele já jogou uma vez E perdeu Mas Na carreira Nossa O Rookie tem Dois jogos Na carreira De Tristana É muito não Ó E lembrando Ele tem Mil jogos oficiais Desses mil Ele tem Dois E duas derrotas Tristana não era muito Não era muito usada No mid Não Na época Que ele Tava lá No auge Que jogava pra caramba Tristana mid É o mais recente Ano passado Pra cá Não faz sentido Foi igual O Faker Que no MSI Foi a primeira vez Dele Com Aurelion Com Aurelion Nossa Caramba Exato Ó O AD Mais jogado Pelo Rookie É Lucian E também Não tem Uma win rate Muito boa 47% O Rookie É o Tinoos Da LPN Ah É Não 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 Em que sentido Tinoos Em que sentido Nossa O I Caiu Joga legal Joga legal Joga legal É bonito É bonito É bonito Ah Tá Não Aí nesse sentido É bonito Iria Iria no scout Iria no scout Ali Continua Ó Verdade Boa Boa análise Eu sou muito fã Dele Eu sou muito fã dele Também É que A lane phase Do Rookie É algo que Sempre ficou marcada E o Tinoos Não tem uma lane phase Tão forte Sim O Rookie Ele sempre foi muito bom Muito Muito completo O scout Também Que agora É mas o scout Também nunca foi Muito agressivão Não 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 Os piques dele Diferentes A calha Essas coisas É não O scout Ele é bem seguro Opa Tipo isso Cara Esses moleques São muito sinistros O boneco Tá no meta Eles treinam 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 Consegue jogar É Acho que consegue jogar Talvez não seja Aquele primor Sim Mas Teoricamente Vai Vai Quem surpreendeu Muito de Tristana Foi o piloto Né velho Vai fazer o que tem que fazer O piloto também Piloto jogou Muito De hoje De hoje Jogou bem Assad De Tristana Muito legal Ver se Essa galera aí Da nova geração Mandando bem Vou dar uma Calibrada no meu café Aqui que eu tô Churrascando Beleza Vai lá Opa É pulo de um lado Pulo do outro E é isso Pior que esse jogo aqui Ele vai ser bem morninho Hein guys No começo Pô Cork Sejuani Cork Lilia Nossa Zig Zig Zeri É Completamente diferente De todos os jogos Que a gente já viu hoje Exatamente Eita Foi só a gente falar Aqui acabou Não é nada Não tem mais nada Acabou a felicidade Da porradaria Intensa Né Tavam falando isso Agora Que esse jogo aí É Jogo Pra ser arrastado Ainda bem que eu completei o café Aqui Fala da união CBLOL E LCS Guys A gente comentou disso Mais cedo Não tem nada oficial Isso aí São só pessoas No twitter Falando E eu acredito Que o CBLOL Não esteja interessado Nessa união Toda hora Vocês estão pedindo Pra falar disso Eu acho que não Eu acho que essas informações São só coisas do twitter Mano Eu gosto que os moderadores Já sabem Quando vai ter treta no chat Não Tipo Eu não tô No real Não tô entendendo Porque Não tem Não tem nada a ver Uma coisa com outra É coisa de twitter Isso mano Tipo Pô Os caras nessa skin Não parece o Shogar Mano Eu olhei rápido Agora Eu falei Ué Shogar Shogar É Mas eu acho que eu nunca vi Essa skin mano É É porque É do rework Né É aquela lá Do Cósmico A do TFT Não sei se você jogou TFT Nessa época Tem um rabão Né Isso Só que É porque do rework Pô Eu Ah Tô ligado Ele era Costum Isso Isso aí Ele é Porque no antigo Ele era azul Né Agora ele é meio roxo O que eu acho O que eu acho que seria Da hora desse negócio De união Seria a gente ter Uma liga Depois do CBLOL De ter um confronto Nosso contra As Américas Aí seria legal Tipo A gente pega o top 3 Do CBLOL Contra o top 3 Da LCS E o top 2 Da LLA Tipo Só uma liga a mais Aí eu acharia Legal Mas unir Eu acho que Não vai unir não Gás Difícil Ah se pai é croma Se pai é croma Do Scully mesmo Só a cor é diferente Mas muito mais lento Esse jogo É não Só de você ver O draft aqui Você já sabe Que esse jogo Vai ser Um pouco mais chile Liga não Uma copa Uma copinha Ia ser massa É então Não que já Já tá no fim Do dia já Não eu falei 9 e meia A gente vai pra casa Mas acho que vai ser 9 e 40 No 2 a 0 Da Anip Aqui Eu acho que é 2 a 0 também Vai sim Vai sim Já vou fazer Já vou ajeitar Olha o set do Rook Penta dele Olha a Tristana Coronhada Não mas a Tristana Dele é meio dura Pegaram o Drake Pelo menos Tipo Até que ponto Vale a pena Você matar o seu time Inteiro Pra pegar um Drake Não vale Não vale Não vale Drake também É como se do outro lado Tivesse um super campeão Na botlane Que vai fazer stack De todos os Drake Exatamente Ele deu um 2 a 0 Pra Tristana Aí E aí Já estamos O Bosco falou Ali fica legal Aí O cara que ganhou Essa copinha Que a gente fez Do Do NA Brasil E LLA Joga contra Uns campeões Da Europa Tá ligado Aí já ia ficar Legal demais A gente ia ter Mais experiência Internacional Muita coisa da hora Mas a Liga CBLOL A gente vai manter A Liga CBLOL A gente não mexe Entendeu Mas eu acho Que seria da hora Se a gente tivesse Calendário Pra poder criar Essas copinhas No mundo Mano Igual é no futebol Né Que isso Meu Deus Que húte foi essa Por lá pro outro lado Mano N N Out Não O maluco N N N Out Talvez ele Não Já que ele Está nessa aí De De ficar vendo Histórico dos caras E morrer Esse aí Tomou tanto CC Tadinho Que ele nem lembra Mag Que é Ter sovaco fedor O jogo de TF Ele sofreu muito E agora Descarna E parece que está de TF Coitado Vamos ver o Ziggs Do Fote Que é muito bom Até 15 jogos 11 vitórias Da DC Da Nip De Ziggs Tá bom Eu acho que é o último Jogo do dia Mas Se a Up Ganhar E tem mais um Poxa Dousa Esse é o melhor copo Que você pode comprar Para a sua casa Que copo Copinho americano Como é que você chama Você tem um outro nome Lagoinha Em Minas A gente chama de Lagoinha Lagoinha Copo americano Eu sempre falo desse copo aqui Você pode tomar nele Esse é copo de cachaceiro É isso que eu falava Para mim É copo de conhaque Isso aí É de cachaceiro Não pô Ele é multiuso Sério Aqui em casa Eu bebo água Café Cerveja Cachaça Tudo no mesmo copo Beleza 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 Conhaque Eu não tomo conhaque não Não tomo é pouco Não A cachaça eu gosto Mas Cachaça pura Qual é o melhor destilado Na opinião de vocês dois Fala de novo Melhor destilado Melhor destilado Pra mim é cachaça Também Pra mim também Você já tomou a vodka De qualidade alta? Não Nunca tomei Nossa É uma delícia Talvez eu não tenha Talvez seja por isso Que eu não gosto É Entendeu Porque você pega As vodka Meio queque Eu não gosto de whisky Vodka eu aprendi a beber Sem sentir o gosto Você respira E vai embora E morreu Foi que nem o zig Você respira e morreu E morreu E morreu Tomou um golinho de vodka ali O forte Mas o meu preferido Na verdade é vinho Ah O meu preferido também é vinho O meu preferido é vinho Vinho branco Nossa Vinho branco é bom demais Vinho branco Agora hoje em dia Tá bem famoso O chopp de vinho também É legal Ah O meu problema é que É bem docinho O chopp de vinho É Eu gosto de mais doce É eu não gosto não Agora Deixa eu puxar Vinho não é destilado Ah Vinho não é destilado Ah Então Vinho é fermentado Caraca Caraca É presente Falou verdade É presente Eu não sabia Tá ligado É não Tem essa Eu só sabia Que cachaça e vodka É destilado O resto eu também Gin também é destilado Nossa Gin eu não curto Mano Também não Não curto Legal Pera hacker Mas é que Gin é pra fazer Mas Saiu tá Poxa Mas a saúde Foi meio paia Mano Nossa Eu nem percebi Que ele tinha lutado Deu nem pra entender Pô Vieira É a Tabs Cara Faz CBLOL Com a gente Se a gente continuar Falando de bebida Brucinho O Eric É de volta Ah Daqui a pouco Ele aparece Ele e o Ezinha Daqui a pouco Tabs E a nossa G2 Vamos não comentar Sobre a G2 Galera A gente tá De grupo Normal Tá passando Poucas e boas Lá na LEC Mas normalmente Eles começam No mínimo Um 2-1 aí Galera Tem alguma coisa Acontecendo Eu acho assim Claro né Primeira semana Pouca coisa aconteceu Mas talvez O nível da LEC Tenha aumentado Como um todo E não Talvez não seja Mais só sobre a G2 Então eu acho que a G2 É o melhor Tipo Claro O comentário do cara Ali foi preciso A G2 Tá laudando Tá laudando Aquele começo Mais arrastado É Voltando do Worlds De fato A G2 Ela tenta Várias coisas Diferentes Mas esse split Até que Pelo menos Nos três primeiros jogos Tentaram muita coisa Diferente não Só foram jogos Muito longos Muito longos mesmo E aí eles Não conseguiram Se adaptar Ali Mas de fato A G2 Acho que depois Da MSI Talvez eles Tenham dado Um descanso Então Voltando aos pouquinhos Pode ser Só tem que tomar cuidado Que o tiro da LEC É mais rapidinho É É sim É só É MD1 só ida É MD1 só ida Agora Então são poucas semanas Aí depois já vem A fase de grupos Aí de 10 já vira 8 E aí vira Playoff de novo Mesmo E ainda tem mais um split No final Os melhores Os melhores pontuados Os 8 melhores pontuados Ainda vão para o 8 ou 6 Eu acho Vão para o Split final ainda Disputar a vaga de Mundial LPL e LCK LCK com 4 vagas Né Esse ano É LPL É não A LCK A LCK tem 5 né Não Não É porque A base é 3 Aí eles só ganharam mais uma E fica 4 Opa Mas ele morre O Rook Tá batendo Ai se pegasse ele morria Porque ele tava com a bomba ali Ai Puxou Puxou Mas não tem Caraca Ele foi mesmo Acabou guys A Nip só é muito melhor Eu prometi né 9 e 40 Vamos para casa Caraca Tu falou né Falei Falei E aqui guys Hoje a gente tem cartinhas A meio de e-mail No modelo novo Tá E Legal Legal Tudo Tudo Legal Modelo novo das cartinhas Faltou a narração Eu senti falta também Nada Você foi pai Quero ver como é que vai ser Como é que serão as cartinhas da magnética né Nossa Eu já tô falando Eu já vou dar um spoiler Ih Tem um God Ou mais Pelo menos né É Ou mais Ou mais Magnéticas Temos Gods Esquelética Gravitar O Gravitar Acho que vai ganhar uns 85 né mano Essa Essa semana Não mas não ironicamente O Gravitar mandou bem mano Reassiste o jogo dele aí depois pra vocês verem Nossa Essa ult foi linda Acho que ele vai ganhar uns 70 Tentinha né O Gravitar Dá pra sonhar com o Worlds no Brasil? Dá Eu acho que já é realidade em 2025 E vocês meus lindos Mesmo se eu soubesse não podia falar Não Você não pode dar sua opinião? Minha opinião? Eu quero que tenha Minha opinião eu acho que não Você acha que não vai ter em 2025? No Brasil não Mas e o MSI E o MSI Eu acho que é muita contramão pros caras É então Foda que os chineses coreanos vão reclamar Os chineses coreanos é Exatamente É por isso que eu Horário é ruim Mas talvez Não só o horário né Os caras vão ficar 30 horas no avião Tá também Então mas talvez o MSI Por ser o campeonato mais Mais curtinho né Três semanas ali Talvez quem saiba Eu queria muito A gente quer né Seria maneirar Os gringos iam pirar com a torcida brasileira Nossa Acho o W não pegou na torre Olha lá o Rook Eles iam pirar com a torcida brasileira Mas a gente fica assim Qual o problema deles também Mas guys O problema é que os caras são bons né Os caras são os donos da bola Se a gente fosse bom Beleza tipo É igual em outros jogos né Por exemplo No Valorant aí Eu já acho que Dá pra fazer isso Tá ligado Já teve alguns né Do Valorant aqui É No CS também Que a gente briga Agora no LOL é foda mano E não é só coreano É o chinês também pô É chinês também E tem chinês pra caramba Pensa assim É tipo os caras da LLA Reclamar de não ter mundial Lá neles Tá ligado É Japão Oceania Tem como Tá ligado Se a gente mandar bem No mundial Aí filhão Aí não tem desculpa Filhão Vamos que vamos Estão puxando A porra da Wayne Ai caralho Que triste Puta merda Eu não me reperei ainda Não vou te falar Maluco Cadê a narração Cadê a porradaria Aqui pra ter a narração Eu falei Que esse jogo Ia ser mais estilo Cadê a porradaria Pra narração Eu não tô gostando Muito dessa build Da Tristano Eu prefiro a build De rei destruído Guys Não deu nem 20 minutos De jogo Parece que já tem 30 Nós é ruim no LOL Mas dá gap na comida Mas isso é um fato Cuspiu fatos A gente dá gap em muita coisa Opa Flechei Dá pra quebrar a torre Tem Ziggs Dá Fácil Evaporada Ziggs e Tristana É isso que eu ia falar Essa dupla aí De Ziggs e Tristana Tá muito forte É uma dupla demolidora É uma dupla demolidora Ainda deve ter um demolir ali Ou nas mãos do Aki Ou nas mãos do Xanji Então vou É engraçado falar Xanji Parece que eu tô falando Xanji errado Xanji Caio, obrigado pelo sub Caio Tamo junto Opa 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 Sem cooldown Sem cooldown Opa Morreu Mas o time abandonou ele também Mas gastaram umas brincadeiras Pra poder matar ele ali não A Seju deu uma batizinha Falou se vira O mid e o bot cai Viu o spa Eles vão rotar a bot ainda Lá tem uma Maralto já Nossa Vai cair a porra toda Pra matar o Rook Mano É isso que Que é fogo Parece que os caras da Up Fizeram um monte de coisa Pra pegar uma batizinha Tá ligado A luta A luta Já foi Já foi Vai dar o meu cai Toma Duas torres Pra três abates É isso que diferencia Os times bons Igual Na primeira série Que a gente viu Aquele salseiro danado Mas no fim O controle de mapa Mano É sempre melhor O controle O time que é melhor Ele vai conseguir controlar O mapa melhor Ele pode até se confundir Nas lutas Mas depois FF manual Será? FF manual Desculpa te contar Sabes Não, não De novo É porque Eu acho que ele foi Ei Que isso Partiu então Estourou Primeira bovinha O forte que fica posicionado O barão vai derretendo O time da Lipe Que garante Pegou a recompensa E tudo Barão ficou pra eles Mas o Rook Vai perseguindo O pessoal pula No pin Estouro Por enquanto estão vivos O hacker Esse não Esse atrás das linhas inimigas Vai ser eliminado Rapaz É o que Calzinha Boa Mano Morreu Morreu Não Foi boa Cal O Aki tava morto Foi boa Legal Vamos segurar A situação desse jogo Tá bom Não Tá ótimo Azer E o Qual que Então Pegaram Pegaram o barão Tá legal Mas eles carregam Será Acho que não Vai mudar nada Esse barão Pra mim Pra mim Pra mim não Não muda nada No jogo É Também acho que Não É que Atrasa um pouco Eu prometi pra galera 945 A gente vai 950 Atrasa Atrasa Casado Não Digita F5 Pra ele aí O Matheus Gentili Ele mandou 1700 reais Ele tá Na época Dos dinossauros F5 Matheus Pelo amor de Deus Mas eu concordo Eu acho que Esse negócio É porque é difícil Você ter que Programar Uma parada Só por conta De um campeão Pra uma estratégia Específica E eles podem fazer Com outro campeão Mas é realmente Meio estranho Assim a comparação É estranho A gente No caso A gente Tipo Pra análise Assim A gente Meio que ignora Porque não faz sentido É o fuso Porque o cara Tá na Europa Família do céu Vocês são Um pouquinho Mais esperto Que isso Né Não Elias Eu acho que Ainda tá difícil O top 6 Saber o LOL Cara E eu acho Que a Lodge Sempre começa Assim devagar Véi Os caras Tão de férias Ainda Tá ligado Aí não Não acho Que dá pra analisar Loud Pelas Pelas Essas primeiras Semanas Se você olhar Os splits Anteriores Eles começam Assim Também Três Três Cara Mas o Brucinho Oi A gente Tava falando Lá no Saber O BRTT Cara Ele tá Enrascado Véi Tá Ele já tá 0-4 E na semana Que vem Eles pegam Cade E É pedreira Acho que é Cade É Cade Loud Acho que é Cade Loud Então tem a chance De ele ficar 0-6 E ele vai Bater Não Ele já é O recorde De o único Jogador Que nunca ganhou Nenhum jogo Na arena CBLOL Coitado Cara Que sacanagem Caralho Coitado do pai Coitado do time Pior que eu acho Que eles estão Com um bom time Mas É isso aí mesmo É Loud VKS É Loud Cade Eles vão ficar 0-6 Não vai não Tem uma grande chance Vai O jogo é jogado Tem uma boa chance Uma boa chance Tô sentindo que eles vão Surpreender Esse final de semana Pode chegar no pé CBLOL Tudo acontece É Capaz Capaz Acho que Eles não tão muito longe De conseguir a vitória Não Falta tipo Detalhezinho Encaixar Sabe Tô mandando bem Até no começo dos jogos Até começam bem O jogo De Nokia e Oriana Eu senti Não sei se vocês tiveram Isso também Eles demoraram muito Pra usar o combo Acho que a primeira vez Que eles usaram Foi 15 min de jogo Combo de Nokia e Oriana Tá ligado Isso aí tá meio estranho Esse time Tô gostando não É Então Vamos ver Vamos ver É Tem muita coisa Pra acontecer ainda Carinha da Laude Perder pra Luz Se os caras Continuarem pegando cena Dá pra perder Caralho O maluco Ele não larga Essa cena É A Laude Mano Gosta Dessa cena Casine Obrigado pelo sub Casine Dá um abraço Aqui meu querido Valeu Tamo vivendo o momento Salvando Esse jogo 5k de diferença Ah não Acho que Pra up Pra up Ganhar isso aqui Vai ter que Pegar outro Barão e dar um ace Muito difícil Ah mas ó O cork tá forte O cork tem Três itens Tá gigantesco Belo item Da Tristana Fiz QSS Foda que você olha O outro lado Cara Tá todo mundo Parrudo True Verdade Três itens No Capistante Beleza É Capistante também Tá muito forte A Zeri A Zeri Tá com uma Espada do Rei A Zeri Tá muito fraca Mano Fazer Penetração Daqui a pouco Mas Mosquitinho ainda Nossa Tá muito fraca A Zeri Faz dúvida Entrega aí Mas ó Aquele barão Foi o que você falou Brucinha Atrasou o jogo Pra caralho Atrasou Esse tempo todo Que a gente Deu uma segurada É Muito segurada Não mudou o jogo Só ganhou o tempo Vai bater o O tempo Que o Brucinha Falou aí É Porque esse barão Aquele barão lá Era pra ser esse aí Ó A Nip vai pegar o barão E vai fechar o jogo Será que ele vai pegar? Calma Calma Não zica Meu dog Cesta não zica Ó Vamos narrar a porrada Ó o Flot Que dando muito dano Esse poke É intenso demais O barão já é garantido Todo mundo puxado pela Lilia Tenta segurar Onde o time da up Mas a Nip Vai simplesmente Atropelando São dois abates Deu uma segurada up Mas o barão Tá na mão da Nip Galera E ó O Quintian Jogou bem demais Cara Nossa Boa ult Que ele conseguiu Travou a galera Ali da Nip Vingança Olha Você falou atropelando Eu falei Ué Me empolguei Me empolguei Me empolguei Atropelando ao contrário Me empolguei Ah Era esperado Que a Nip Fosse amassar É Aproxado Bateram com a cara No adversário E agora Que é a alma Mano Soul point Eles vão querer lutar Tem TP O caçante Agora vai ter atropelo Agora vai ter atropelo Ficou pra trás Uniquete Ele tem que recuar Vai saindo E vai de bucho Vendo bomba Pra cima da Up Esse Ziggs O forte Que tá dando muito dano Essa alma Praticamente garantida O time da Nip Vem ganhando muito espaço Não deixa a Up Chegar na selva É E garantiram O dragão infernal Se o Ziggs Antes tava dando dano Imagina agora Família Ziggs Com um buffzinho Calma Explode mais dano ainda Explosão Superchat do Gabriel Bom dia O que acham do rumor De que as ligas vão se juntar Já é realidade? Um salve Pro O tal do O tal do Jacaredi O tal do Jacaredi Já que falamos disso aí Já lindão Tá com medo de falar? Mas é apenas rumor É não Eu tô lendo Eu tô lendo Eu tô com medo O tal do Jacaredi Nossa Olha o dano Caraca Muito forte O cara nem liga pra mim Não tem o que fazer não Aqui É o Laki Tirando o ano Pois é Ele tá ali sozinho Vem O time vai junto O time vai junto Nem sofre O HP dele nem desce Você nunca mais leu Um superchat Não Eu tô lendo Na moralzinha Assim Traumatizado Gato escaldado O cara me deixa traumatizado Tá duro Tá duro em esses carnes Ó o flanco da Lilia Pistoro Foi Flash Q Flash Q Flash R Matou o Ziggs Morreu o Ziggs Matou Matou Boa Hacker jogou Pô mas ó Eles viram esse flanco E mesmo assim tomaram Meio estranho Não falaram Ah vai dar em nada Ela vai vir A gente vai matar ela Tá ligado Aham E aí ninguém ajudou Em nada Oita Toma Ele tem flash Toma Toma Pronto Agora acaba o jogo Será mano Acho que na GG Não hein meu lindo Tem varão Mais um Mais um Toma 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 Tá sem flash Ele não pega Eu acho Ah Tomou a bolinha Não pega Não pega Bolinha Cara Uma bolinha Do outro lado Da rua É o Inib Vão levar O Inib Vão meter o pé Vão voltar Caralho 3 Inib Eu não vi Que tava sem torre No top Agora Agora de acordo com o Milon 97% de chance Da Inib Ganhar o jogo Sabia desses dados aí Otábe Caraca 97% é É forte É forte Mas tem gente Que já dropou Uma carta No Ragnarok Com 0,01 Tá ligado Aí Tá vendo E aí Cadê Vai aí Então Brussinha Acredita na up Não Não dá Não dá 3 Inib Do Malia É muito forte É Muito difícil 3 Inib É sempre 50-50 Quando começa o jogo Sim Mas é esse ponto aqui Esse aqui Já acabou Já Dá pra acreditar Na up Não 97% Eu acho pouco Tipo Aqui Pra up Ganhar Tem que ser Um flash Q Da Lilia Em 5 E o Rookie Não ter QSS Aí eles ganham Último push É agora Gruntar Vai Pode narrar Meu filho Então o time da Limp Vem entrando na base A up Tá muito acuada 3 Inibidores Pra poder botar pressão Se você olhar o minimapa Tem Super Minion Vindo pra tudo Contra o lado E o EK Já tomou a primeira lapada Bulba pra cima dele Ele é explodido E a Limp Não perde mais Já são 2 abates E o atropelo É certo Com uma avalanche O time da Limp Simplesmente Passa o carreto Pra cima da up Agora sim Eles passaram o carreto Agora foi mesmo Agora passou Do nada Eu achei que o Rookie Ia fazer um penta Toma Toma Foi próximo Gente 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Quem diria Hoje foram jogos bons E rápidos Hoje foi rápido Hoje terminou cedo Ontem terminou quase 11 horas Efezinha Efezinha perdeu Efezinha perdeu O lugar O lugar mesmo que Tá de boa Olha o homem aí O responsável Esse é brabo Eu gosto desse time da Limp Também gosto É um time muito bom Ele é meio farsa É meio farsa Eles pegam de boa É porque Quando a gente mais espera Que eles vão fazer alguma coisa Eles não fazem É Eles são meio farsa Não vou mentir não Então Mas eles são Da metade pra cima da tabela Vai Com certeza Sim Justo